Ó, uma ação está acontecendo agora na Biblioteca da Universidade Federal de Campina Grande com o objetivo de incentivar a doação de sangue e de roupas. Já pensando nas noites que estão chegando, noites mais frias, o inverno aqui no nosso estado. Conversar com o Arthur Lira sobre isso, que está em Campina Grande, que tem dia que acorda o frio danado. Me conta dessa ação, Arthur. Vamos falar de solidariedade no Bom Dia? Bom dia, Denise. Bom dia pra você que nos acompanha. Exatamente. É uma ação que está acontecendo hoje, durante todo o dia aqui na Biblioteca Central da UFCG para estimular que os próprios estudantes, funcionários que trabalham aqui no campus Campina Grande possam doar sangue e também realizar o cadastro para doação de medula e também doação de calçados e roupas tendo em vista que Campina Grande já está começando a se aproximar desse período mais frio do ano. Eu estou aqui com a Aquilvia Braga, que é a diretora da Biblioteca Central da UFCG, para explicar. Mostra rapidinho, Popó. A professora estava dizendo, Arthur, eu fico preocupada se o pessoal vai aderir à campanha, mas vai começar daqui a pouquinho, mas muita gente já vindo para esse ato de solidariedade. Como é que esse dia foi preparado? Bom dia, Aquilvia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa é a terceira vez que nós realizamos essa campanha. Realmente, no começo, como você disse, nós tínhamos preocupação se haveria a aderência maciça da comunidade acadêmica, mas foi uma grata surpresa. Essa é a terceira vez, então, é muito importante porque nós compreendemos a universidade também como esse lugar de cidadania, de solidariedade. Então, também é importante, não é só a formação. E nessa campanha agora, além da doação de sangue e cadastro no Banco de Medula, nós resolvemos exatamente pelo clima que vem se aproximando na nossa Campina Grande, também pedir doação de sapatos, calçados, também cobertores que estejam em boas condições de uso para que a gente possa, sim, estar doando para as pessoas que mais necessitam. E vamos dar uma conversada com o pessoal aqui? Vamos embora comigo. Muito obrigado, viu, Aquilvia? Conversar com esse rapaz aqui, eu não tinha nem combinado. Você está aqui do lado dele, me diga uma coisa. Você já é doador de sangue, é a primeira vez? Como é que está sendo essa iniciativa? Bom dia. Bom dia. Essa é a minha primeira vez doando sangue. Eu já tinha ciente das outras vezes que doaram aqui, eu não pude participar. E eu sempre tive muita vontade de doar sangue, então, eu me preparei, assim, vi os avisos, me preparei, dormi bem, tomei meu café para poder hoje estar aqui doando sangue. E é uma coisa tão bonita, né, que às vezes, eu vou até confessar, às vezes eu conto isso também, durante muito tempo eu sou doador de sangue, mas eu não doei porque eu tinha medo, sabe por quê? Da agulha. Vai ficar aquele medo da agulha. E quando eu doei a primeira vez, eu vi, meu Deus, uma dorzinha tão pequenininha, mas que traz tanto benefício. Exatamente. Eu também, confesso que também já tive muito receio por causa disso, já deixei de doar outras vezes, assim, por esse medo. Mas hoje aqui eu estou para vencer esse medo, então eu quero fazer a diferença e sei da importância também da doação. Então, acho que isso que me motivou a estar aqui hoje. Como é o seu nome? Matheus. Parabéns, viu, Matheus, pela iniciativa. Mais um que está entrando para o time de doadores. Inclusive, deixa eu só pegar aqui, que é no chão. Você que quer ser doador, o que é necessário? Muita gente se pergunta, tem essa dúvida. O pessoal está aqui preparando já o ambiente, a sala, para poder receber os alunos para a doação. Você que tem interesse, quais são os critérios? Tem que apresentar um documento oficial com foto, ter a idade mínima de 16 anos e no máximo de 69 anos de idade, ter o peso de ao menos 50 quilos, diferentemente de quando a gente vai fazer exames de sangue para doar sangue, tem que estar bem alimentado. E, além disso, ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior. Você foi dormir, teve uma noite de sono boa, de 6 horas, pode doar no mínimo 6 horas. Para quem aplicou pírse ou tatuagem, tem que ter um intervalo de 1 hora para poder fazer essa doação de sangue. São alguns critérios de segurança. Quando o pessoal chega aqui, antes de que você vá para a sala de doação, tem que responder uma pequena entrevista. São perguntas simples para saber se você está preparado, se você está em condições de doar sangue, porque como vai acontecer essa retirada do sangue, você tem que estar bem fisicamente para passar por esse processo. Mas é muito tranquilo. Dura em torno de 5, 10, no máximo 15 minutinhos. Acho que nem chega a isso tudo, né? Em 5 minutinhos você consegue fazer essa doação e ajudar muita gente. E Denise, eu entrei aqui ao vivo, não faz nem 3 minutos, viu? E continuam chegando mais pessoas para doar. Nessa ação que vai acontecer hoje aqui na UFCG, até às 5 horas da tarde, além da doação de sangue, a gente reforça que tem a doação também de roupas e de calçados. Porque estamos chegando ao período mais frio do ano. Está aqui, deixa eu ver como é que está. Olha, já tem um agasalho que chegou aqui, de alguém que fez uma doação, que seja o primeiro de muitos. Porque aqui em Campina Grande o frio, nesse período do ano, aperta. E aí tem duas formas de escapar do frio aqui em Campina Grande. Se protegendo, se agasalhando a mais importante, ou aquecendo com um ritmo que é muito conhecido e que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Vamos embora? Música Vamos embora, Papo Calixto, que é assim que a gente vai esquentando, viu? Claro, o forrozinho é bom para esquentar, mas tem que ter o agasalho também. Então, se você quer doar sangue, se você tem uma roupa para doar, procure a Biblioteca Central hoje aqui na UFCG, e você vai estar promovendo uma boa ação para muita gente. Volto contigo, Denise, vou ficar no forrozinho aqui, viu? E se brincar, ainda dou o sangue antes de voltar para a TV Paraíba. Simbora! Bom demais, né? Só o Arthur para misturar tudo nesse link. Teve forró, campanha de agasalho, doação de sangue, ele falou de tudo um pouco. Obrigada, agradeço demais. Arthur e Papo Calixto, que é tocador, viu? Sanfona de oito baixos. Quando ele vê uma sanfona, já se emociona, né, Papo? Eu sei, Papo, te conheço. Obrigada, agradeço.